Meu vizinho parece melhor que o meu Seu sonho de ir lá em cima Eu creio que engana o seu Você tem aqui no fundo Conforto até demais É tão belo o nosso mundo O que é que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci? É mais bolhado, eu sou vidrado por tudo aqui Lá se trabalha o dia inteiro Lá são escravos do dinheiro A vida é boa, eu vivo à toa onde eu nasci Um peixe vive contente Aqui debaixo do mar E um peixe que vai pra terra Não sabe onde vai parar Às vezes vai pra um aquário O que não é ruim de fato Mas quando o homem tem fome O peixe vai para o prato Não vou lhe contar Aqui no mar Ninguém nos segue nem nos persegue Pra nos fritar Se os peixes querem ver o sol Tomem cuidado com o anzol Até o escuro é mais seguro Aqui no mar Onde eu nasci? Onde eu nasci? Neste oceano Entre saiano Tem tudo aqui Os peixes param de nadar Quando é hora de tocar Temos a força Que é toda nossa Aqui no mar Então sopra a flauta E a carpa na ar Açulha no baixo Melhor som Não ache aqui Nos petais Tem peixes demais Espere que temos mais Ninguém toca mal Nenhum bacalhau A fruta Dançando e o preto Cantando e até o salmão Vem para o salão E olhem quem vem soprar Vem para o salmão Até a sardinha Entra na minha E vem cantar E se eles têm montes de areia Nós temos coro de sereia Qualquer molusco Sempre que eu busco Sabe tocar Até a lespinha Sai da conchinha E vem dançar Caracolzinho Tira um sonzinho Por isso a gente Daqui é quente Faz um programa Até na lama Aqui no mar Daqui é aueto E quem vem E vem dançar Obrigado. Obrigado.